Eu ando atrás de mim Por onde passaste tu, que me deixaste cá dentro Cá dentro, cá dentro O que é que foi, o que é que tens, o que é que se passa, o que é que dói? O que é que foi, o que é que tens O que é que se passa, o que é que dói? O que é que tens O que é que tens Por onde passaste tu, por onde passaste tu? Eu ando atrás de mim Por onde passaste tu, que me deixaste cá dentro Cá dentro, cá dentro O que é que foi, o que é que tens, o que é que se passa, o que é que dói? O que é que foi, o que é que tens O que é que se passa, o que é que dói? O que é que dói? O que é que tens... O que é que tens Obrigado.